Agora, tá começando o programa Reggae Sound. Reggae Sound. Reggae Sound. Uma viagem até a Jamaica. Reggae Sound. Sabadão gostoso, estamos começando mais um programaço Reggae Sound. Aqui na nossa 1130 Super Rádio Marajoara. Sempre com você, sempre no coração do povo. 70 anos levando toda a comunicação, todas as músicas, todas as promoções. Esse é o som da nossa Super Rádio Marajoara. E eu sou o DJ Cris. Depois do programa do Patrão, a gente embala em 60 minutos uma viagem através da música jamaicana. Todos os sábados, você já sabe, esse encontro aqui é sagrado. Trazendo sempre as melhores notícias do cenário reggae mundial. Com toda a minha equipe, grande Caio Aderbal, Christian, Ana Lu, direção grande Leandro Monteiro, superintendência dele, Carlos Santos, que finalizou o podcast dele. Ainda há pouco e a partir de agora a gente embarca. Embarca sempre nas pedras, nos melhores sons. Trazendo sempre tudo que toca no cenário mundial. O que tocou também na década de 90, 2000. Até hoje as músicas que embalam os salões por todo o nosso Brasil. E por todo o cenário reggae internacional, você encontra todos os sábados aqui no seu programasso Reggae Sound. E hoje o nosso convidado especial é o grande Stanley Backfall. Já está lá no andar de cima, mas esteve aqui no Brasil na década de 90. Não sei precisar realmente o ano do show do grande Stanley Backfall. Mas se não estou enganado, foi em 96 ou 97 no Parque dos Igarapés. Para mim, realmente sempre foi o artista que mais balançou a massa regueira daquela época. Inclusive as casas de reggae da década de 90 tocaram muito. Muitas músicas do grande Stanley Backfall. Então foi um artista que sempre nós esperávamos aqui. E quando ele veio, ele realmente representou. Dois artistas, era o grande Gregory Isaacs também, que era muito esperado. E o grande Stanley Backfall. Todos os dois já foram para o andar de cima, mas deixaram muitas músicas importantes. E a gente está por aqui para trazer um pouquinho da história desse grande artista que faz parte da história do reggae nacional. Esse é o nosso trabalho aqui dentro do seu programasso Reggae Sound. Que está começando o primeiro set, o primeiro módulo. Aquele módulo gostoso que traz para você muitas recordações. Vou começar o som de Lady, ao som de Wayne Wade. Depois eu venho com Tito Simon, Wayne Souls, Valéry Lagrange. Também vai tocar por aqui, um reggae francês muito top. O Before, e vou fechar o primeiro módulo, o som do grande Tyrone Taylor. Para você, está começando o primeiro módulo. Está começando o nosso programasso Reggae Sound aqui na nossa 1130. Super Rádio Marajoara sempre na cabeça e no coração do povo. O melhor da música jamaicana. Você curte aqui, Reggae Sound. Curta a massa as redes sociais Reggae Black Lion. Marajoara. Lady, I'm your knight in shining armor. And I love you. You have made me what I am. Ain't I'm yours? My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool I'm so lost in your love. And oh, we belong together Won't you believe in my songs? Lady, for so many years I thought I'd never find you You have come into my life And it's made me whole Forever, let me wait to see you Each and every morning Let me hear you whisper something In my ear In my eyes I see no one else but you There's no other love like my love And yes, I always want you near me I've waited for you I've waited for you For so long Lady, your love's the only love I need And beside me Lady, is where I want you to be Is where I want you to be Oh yes, cause my love There's something I want you to know I want you to know You're the love of my life Lady, you're my lady Lady, your love's the only love I need Lady, your love's the only love I need And beside me Reggae sound Hail brothers and sisters This is a tribute to the late and great Robert Lester Marley A man is later today and gone tomorrow All he left behind is grief and sorrow But it is a road that we all must travel Rich or poor, it doesn't matter It was only yesterday The man was coming nights away It really was nice It really was nice It was only yesterday The man was rocking come what day It really was nice It really was nice Feelwell brother, feel well, feel well Feel well brother, feel well Feel weil brother, outta here, am where you miss your love Feel well brother, feel well Feel well Did a lot of good for a lot of people But until the good man must die young He was a man who fought for what he believed in His weaponry, music and powerful songs Get a stand up for your rights And don't ever give up the fight It really was nice It really was nice He was the first Jalasca for I To reach up to the ISI It really was nice It really was nice Fear well brother, fear well 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 Se inscreva no canal A man is here today and gone tomorrow All he left behind is grief and sorrow But it is a road that we all must travel Rich or poor, it doesn't matter It was only yesterday A man was jamming nights away It really was nice It really was nice It was only yesterday A man was rocking, come what may It really was nice It really was nice Feel well, brother, feel well Feel well, brother, feel well Feel well, brother, feel well Maio em 1130, conheça a inovação do povo Todo sábado ao meio-dia, Reggae Sound Música Without any assistance Oh 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 And what a thing when cherry ripe Everyone want come take a bite And what a thing when cherry ripe Everyone want come take a bite With cherry ripe, cherry ripe, cherry ripe Oh oh Cherry ripe, cherry ripe, cherry ripe Oh oh Now that cherry comes to perfection They want to pick before I do They don't have any conscience You know it's I grow you from you are small Oh 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 And what a thing when cherry ripe Everyone want come take a bite And what a thing when the cherry ripe Everyone want come take a bite Me cherry ripe, me cherry ripe, cherry ripe Oh oh, cherry ripe, cherry ripe Cherry ripe Oh oh, cherry ripe Now that cherry come to perfection They want to pick before I do They don't have any conscience They don't have any conscience You know it's I grow you from you are small Oh yes, oh 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 And what a thing when cherry ripe Everyone want come take a bite And what a thing when cherry ripe Everyone want come take a bite Me cherry ripe, cherry ripe, cherry ripe Cherry ripe, cherry ripe, cherry ripe Cherry sweet Oh yes, oh yes Cherry nice So much sweet if it be So much sweet if it lick A lot of way we shout Yet I got no assistance Oh 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 A lot of thing when cherry ripe Everyone won't come take a bite A lot of thing when cherry ripe Everyone won't come take a bite Be cherry ripe, cherry ripe, cherry ripe Oh oh, cherry ripe, cherry ripe, cherry ripe Oh oh, cherry sweet Some say they're fat But they've nobody watched that Some say they're nice Oh 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 yes Cherry ripe, cherry ripe, cherry ripe Oh oh, cherry ripe, cherry ripe Oh oh, cherry ripe, cherry ripe The thing when cherry ripe Everyone won't come take a bite But what a thing when cherry ripe Reggae Sound, uma viagem até a Jamaica Super Marajoara, a sua melhor sintonia Eu fui para o Nord, eu fui para o Sud Eu fui para o Leste, eu fui para o Oeste Eu fui para o alto, eu pensava não iria Eu fui para o alto, eu pensava não iria J'ai vu des gens si riches qu'ils ne savaient plus donner J'ai vu des gens si pauvres qu'ils ne savaient que donner J'ai cru des gens si bons qu'ils me voulaient du mal Et d'autres si méchants qu'ils me voulaient du bien J'ai vécu des moments où je voyais la reine Et d'autres où j'étais moins que moi, que moi, que rien Des moments où je voyais avoir tout compris Qui sont les vrais et meilleurs dans ce monde pourri Super Rádio Marajoara, AM 1130 No coração do povo J'ai vu des gens prometre des mons et ma veille Avec un cœur si dur comme un vieux tas de pierres Et d'autres qui jamais ne m'avaient rien promis Qui m'ont offert la grâce, qui purifient Hey! J'ai vu des gens se prendre tellement au sérieux Qui ne sont que des pitres aux yeux de l'infini Et d'autres qui s'en prient pour de simples esprits Qui sont les vrais et meilleurs dans ce monde pourri Qui sont les vrais et meilleurs dans ce monde pourri Et d'autres qui sont les vrais et meilleurs dans ce monde pourri Reggae Sound As vibrações positivas do reggae Reggae Sound As vibrações positivas do reggae Reggae Sound As vibrações positivas do reggae Música 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 Super Marajoara, no coração do povo. Música 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 já já com muito mais patrocinado claro pelo Avistão Esquina da Economia eu volto já já pra você o melhor da música jamaicana você curte aqui Reggae Sound Reggae Sound as vibrações positivas do Reggae Voltei tudo com patrocínio de Avistão Esquina da Economia, Manoel Barata com a Padre Utico, não tenho que errar, aproveite aí as promoções todo mês tem uma promoção diferente no Avistão não adianta ficar aí pensando ah mês passado tava mais caro, esse mês tá mais barato, não, sempre tem uma promoção especial no Avistão que cabe no seu bolso parcela de 10 vezes, sem entrada, sem juros se você mora em Belém, Ananindeua até Marituba o Avistão entrega na sua casa não cobra nada, você vai receber o montador lá, vai montar pra você aonde você quiser, deixar tudo perfeito, tudo show e você tá sempre ligado e sempre utilizando os produtos do Avistão, tem mesa tem cama, tem beliche tem sofá, tem muita coisa dentro do Avistão, dá uma conferida também no nosso site avistão.com.br e você já pode ir acompanhando por lá todos os produtos do Avistão dá uma passada lá no comércio na Esquina da Economia Manoel Barata com a Padre Utico não tenho que errar, é no centro comercial de Belém Avistão, sempre muito mais barato pra você e esse é o nosso programa Regue e Saúde aqui na nossa 1130 Super Rádio Marajuara você já sabe acompanha a programação da Super começa de segunda a sexta às seis da manhã começando com o grande Valdo Souza grande Valdão e fechando sempre com os titulares do esporte a galera do esporte faz um programa especial a marcha dos esportes e encerra às sete da noite quando tem jornada esportiva não, claro ele se comanda a melhor equipe de esporte e aos finais de semana você já sabe aos sábados às dez da manhã com o grande Carlos Santos sempre trazendo um convidado especial falando de um assunto muito interessante dando grau na sua vida uma motivação você que está aí procurando e precisando de uma motivação é só curtir o programa do Carlos Santos todo sábado às dez da manhã por aqui depois você embarca nessa viagem através do som da Jamaica no nosso programaço Regue e Saúde depois vem o camarote do samba com o grande Carlos Magno trazendo sempre o melhor do samba do pagode e muitas informações a respeito de bandas e cantores e tudo mais e a partir do camarote do samba você já embarca naquela frequência gostosa frequência retrô os clássicos do rádio tudo que fez sucesso 80, 90, 2000 você curte aqui na nossa 1130 todos os sábados três da tarde num programaço chamado Frequência Retro e você já sabe que essa programação toda fica postada lá no nosso canal no Youtube basta digitar Super Marajoara que fique antenado sempre por lá sem contar também com o nosso canal do Regue Black Lion e você quer saber o que está tocando no cenário regue as músicas que a Black Lion toca dá uma conferida por lá basta você digitar lá no Youtube Regue Black Lion que você fica por dentro de tudo e todas as nossas redes sociais também Instagram, Facebook basta digitar Regue Black Lion vamos falar um pouquinho sobre o nosso convidado de hoje grande Stanley Beckford nasceu em 1942 e infelizmente faleceu em 2007 foi um cantor e compositor jamaicano de mento e quatro vezes vencedor do concurso de música do Jamaica Independence Festival que gravou como artista solo e com bandas como a Starlight a Starlírio a Stanley e Turbindes e por último a Stanley e os Agronautas várias bandas o grande Stanley Beckford fez parte nasceu no nordeste da Jamaica na paróquia de Portland sua mãe morreu durante sua infância aos sete anos após a morte de seu pai ele foi criado pelos avós entre as áreas do gueto oeste de Kingston ele começou a cantar na igreja de Deus e local e tornou-se um líder do coral enquanto o vizinho Carlton Smith também cantou de reggae e ensinou violão Beckford ganhou reconhecimento fora da igreja ao vencer um dos concursos de talentos do jornalista e apresentador de rádio da época em 1968 Beckford se juntou a uma banda de reggae do bairro chamada Soul Syndication mas seu timbre anasalado e agudo e estilo influenciado pelo mento não combinaram com o foco da banda e logo foi deposto e posteriormente tornou-se vigia noturno de uma companhia telefônica como é a vida da pessoa né trabalhando na noite em 1973 e testemunhando uma prisão Beckford escreveu uma música a respeito disso que impressionou o locutor Alvin Hangers do estúdio GG quando Beckford fez um teste gravou a música e a mesma tornou-se sucesso o vocal estilo mento de música contrariava as tendências do reggae urbano e foi direto para o primeiro lugar das paradas jamaicana o grupo teve outros e outros sucessos gravados seu maior sucesso foi em 1975 banido pelas rádios jamaicanas que gerou resposta em vinil de outros artistas também Beckford tornou-se frequentador assíduo do cenário hoteleiro do norte da jamaica tocando para turistas e moradores de classe alta após disputa de royalties com a GG Record Beckford mudou o nome do seu grupo para Stanley e os Turbines passando para o produtor Daryton Jeffrey no estúdio Dynamic Sound Jeffrey dirigiu o selo Comina e uma adaptação do clássico antes gravado foi um grande sucesso isso levou ao álbum do mesmo nome e um conjunto seguinte chamado Brown Girl em 1980 Beckford com os Turbines venceu o prestigiado concurso de música do Festival da Jamaica decepcionado financeiramente com Jeffrey Beckford gravou outro álbum chamado Big Bamboo em 1981 novamente com a GG Record sofreu de um influenciamento menos distinta mas direcionado ao reggae durante a década de 90 gravou canções populares fez muitos muitos shows inclusive sete turnês pelo Brasil venceu pela terceira vez do Festival Song agora com outra banda chamada Os Astronautas e em 2000 venceu o concurso de música do Festival da Jamaica desta vez creditado a Beckford como artista solo e ele sempre apresentava regulamente com a Rode Dennis Mento Paint uma outra banda jamaicana direcionada ao Mento em 2001 enquanto fazia apresentações em hotéis com a banda Fabulous Five ele foi convidado por executivos da gravadora francesa para gravar um álbum só de Mento dos velhos tempos para o mercado europeu e foi acompanhado pela banda Blue Crazy um dos principais grupos de Mento da ilha com a harmonia adicional fornecida por sua esposa Thelma e sua filha Monique Stanley foi diagnosticado com câncer de garganta e lutou contra ele por quatro anos no final de 2006 Beckford foi submetido ao tratamento de radioterapia no Hospital Universitário das Índias Ocidentais ele deixou uma esposa cinco filhas e dois filhos em 30 de março de 2007 ele morreu em sua casa nos braços da esposa em Riversdale essa aí um pouquinho da história do grande Stanley Beckford deixou muitas músicas como eu falei anteriormente foi um artista que teve muita música dele tocada principalmente em Belém acho que nem tanto em São Luís acho que de todas as cidades do Brasil onde tocou mais Stanley Beckford sempre foi aqui em Belém e realmente foi um cara era um showman no palco o cara arrebentou um coroa de praticamente ali naquela época calculando aqui eu acho que ele já tinha uns 60 ou bem próximo de 60 mas realmente foi um showzaço dentro do parque dos igarapés quem viveu a década do reggae década de 90 em Belém onde foi realmente o auge da história do reggae aqui em Belém do pará pode curtir o show do Stanley Beckford e com isso a gente traz três músicas para o nosso segundo módulo que está começando agora do grande Stanley Beckford depois eu venho com uma música gostosa do grande Cimarron vou tocar também Tagliwood para você vou tocar uma música gostosa de Bruce Baster e vou fechar com Sugar Belly uma música gostosa que eu vou falar no final do bloco a respeito desse grande som para você está começando o segundo módulo de hoje do seu programaço Reg Sound todo sábado ao meio-dia Reggae Sound Reggae Sound outside my gate big bedroom man you should a did if I saw Brown girl nice nice brown and rice Brown girl I want you squeeze me nice Sheila I want you do it right superman o melhor da música jamaicana você 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 curte aqui Reggae sound a man a man from Antigua come up a town to make up a steer he was a busy over decent girl yes yes and him get one with many girls I love you to debt free food and money you sure to debt but is one thing you got to understand you must not ramp with a nigger man why oh why oh nigger man a troublemaker is you why oh why oh a nigger man a troublemaker is you next agent went down town for a walk and when him come back he quit the spark chance put him he sat to work he me rap spice joins in war chance mung si mung si kai no nigger man a trouble me kai si lo wah yo wa yo nigger man a trouble me kai si lo wa o wa yo nigger man a trouble me kai si lo leave my kai si lo seng leave my kai si love leave me kai si lo nigger O melhor da música jamaicana Você curte aqui Reggae e Sound Let me hold your hands Let me lead you to the land Where you will understand Adam your lover man When the moon is out And the stars are shining Well come on girl Let me hold your hands When the moon and the stars are shining bright Darling you know I love you Every day, every night we do the same old thing So it will be And the mountain tall When the wind will blow We're gonna stumble and fall From the mountain tall Lalalalalalalala 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 And the mountain tall Super Marajoara Super Marajoara Somewhere over the rainbow Way up high There's a place that I love once In a lullaby Somewhere over the rainbow Skies of blue And the dreams that we dare to dream Will they do come true Someday I'll wish upon a star And wake up where the clouds are far behind Where the clouds are far behind Where the clouds melt like lemon drops Where the clouds melt like lemon drops Away upon the chilitox That's where, that's where, that's where That's where you'd find me Somewhere over the rainbow The birds, the birds, the birds, the birds fly Birds, the birds fly Super Marajoara A sua melhor sintonia In the rainbow, the fire Sufferin' A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas o que você não sabe, Rastafora Por exemplo, as pessoas da Piafra Somali e da Cretaria A recém de newbie Souben e a Piafra Os meus pais sabem placum Sua senhora They don't know what they're wrong Some don't know what they're wrong High people need Better medical attention High people need Better education Some don't know the wrong Reggae Sound, o programa da Massa Regueira Todo sábado ao meio-dia, Reggae Sound Reggae Sound, o programa da Massa Reggae Reggae Sound, o programa da Massa Reggae Reggae Sound, acute頻道 de smartphones Reggae Sound, o programa das Reggae, Reggae eye Reggae Sound, oder man, nesse manual da Massa Reggae Amém. 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 Reggae Sound. Uma viagem até a Jamaica. Curtiu aí o somzão do grande sugar belly? Isso aí nós chamamos de dub, né? Onde não tem voz, são apenas os instrumentos e o que? O Nat Rutz, no sábado passado, falou sobre sons psicodélicos, né? Onde você não tem voz, mas em compensação você brinca com alguns instrumentos e eu trouxe pra mostrar pra cada um de vocês aí o som de sugar belly. Uma música que toca aqui em Belém do Pará, direto do compacto. Um somzão gostoso. Ele é bem parecido com o nosso carimbó aqui da região norte. Ou um ritmo também chamado Lundu. Não sei se é bem mesmo paraense, mas eu sei que aqui no Pará também sempre foi muito frequente dentro das salas de aula. E é um som muito gostoso chamado Lundu. É bem parecido e bem parecido também com o nosso carimbó. Curtiu aí? Suga Belly. Você curtiu também The Bruce Bastert, Tagli Woods. Eu trouxe também The Cimarrons. E abri, claro, com o nosso convidado de hoje, o grande Stanley Beckford. Três músicas dele para comemorar você que ficou sabendo um pouquinho da história desse grande artista. Vou finalizando por aqui. Agradeço o carinho de todos. Agradeço a cada um de vocês que fica sempre sintonizado no som do nosso programaço reggae sound. Você que se liga também aí pelo YouTube. A gente pede desculpa que alguns programas acabam não passando pelo crivo do YouTube devido a algumas músicas, né? Direitos autorais e essas coisas aí. Por isso eu tento sempre botar muita recordação aqui em algumas músicas que eu sei que não vão causar problema para o nosso canal no YouTube. Mas infelizmente algumas acabam sendo bloqueadas e às vezes o programa não passa. Mas eu agradeço sempre pelo carinho e por você que curte o nosso trabalho, curta, divulgue. Sempre dê um like por lá para a gente saber que você está sempre sintonizado no som da nossa 1130 e curtindo o nosso programaço reggae sound. Eu vou ficando por aqui pedindo que Deus Pai Todo Poderoso me abençoe e abençoe a cada um de vocês. E que eu possa voltar próximo sábado para mais um programaço aqui na nossa 1130 Super Ádio Marajuara. Vai ser a Semana Santa, mas eu vou estar por aqui sabadão trazendo sempre as energias positivas e abençoadas do reggae com toda certeza. Um bom final de semana a todos. A gente se vê por aí. Tchau, tchau. Reggae sound. As vibrações positivas do reggae.